O preço dos combustíveis começou a baixar em Teoflotone, mas os consumidores ainda reclamam sobre o peso no bolso de uma medida tomada pelas distribuidoras. R$ 5,24. Esse é o preço do litro da gasolina em Teoflotone. Marlon espera a queda no preço. Cada vez que o combustível aumenta, a gente tem que aumentar um pouco o valor também. E acaba interferindo os clientes da gente também. Eu acho que tem como mudar mais um pouco, abaixar, para a gente poder melhorar também a qualidade do serviço. De viagem com a família, Paulo questiona o preço dos combustíveis. Ele espera medidas do novo governo. Vamos ver o que o governo vai fazer aí. Espero que eles adotem uma política favorável realmente ao consumidor, ao cidadão. E a gente poder usufruir melhor em uma viagem mais tranquila, com mais economia, e poder viajar mais. E até também para o pessoal do transporte também, né, manter... Tem uma queda nos preços também do transporte. Isso é muito importante para a gente nesse país. O governo federal baixou um novo decreto que mantém a isenção de impostos sobre os combustíveis até o próximo mês de fevereiro. O que se espera agora é que o consumidor possa sentir aqui, na tabela de preços, a redução mais rápida possível. O diretor do PROCON, Eteo Flotone, diz que o aumento nas bombas foi uma medida isolada das distribuidoras no fim do ano passado. O PROCON notou que a partir do dia 26 de dezembro, houve um ligeiro aumento na precificação de combustíveis. Havia uma indefinição acerca da desoneração ou não dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis, a saber, PIS, CID e COFINS. E diante disso, nós percebemos através de fiscalizações que as distribuidoras oneraram sobremaneira o valor dos combustíveis. A gente sabe também que a gasolina, por exemplo, é composta de 27% de etanol. E sabendo que houve um aumento no etanol, as distribuidoras já haviam aumentado 15 centavos no valor da gasolina. Então, somando-se a essa indefinição de desoneração de impostos, a gente descobriu que o distribuidor estava passando um preço mais caro e o revendedor, por consequência, passando esse reajuste para o consumidor final na ponta, que passou a pagar mais caro. O órgão tem fiscalizado os postos para evitar abusos de preços e ele orienta os consumidores a pesquisar. Tem um aplicativo chamado Educação Fiscal MG, onde o consumidor pode estar baixando através do seu celular, smartphone ou iPhone, e está verificando o menor preço do dia num raio de 20 quilômetros. Então, a gente orienta o quê? Que o consumidor sempre busque o menor preço para que consiga, dentro do mercado relevante de combustíveis, estar puxando os preços sempre com menores patamares. O gerente desse estabelecimento diz que, no fim de 2022, o preço nas distribuidoras subiu cerca de 50 centavos o litro da gasolina. Com o novo decreto, ele espera comprar o produto mais barato. Assim, o valor nas bombas deve baixar. O atual governo adiou o decreto à redução do ICMS até dia 28 do próximo mês. Então, nós temos dois meses aí para garantir um preço reduzido. Por que não abaixou ainda na bomba? Porque esse combustível que a gente comprou caro, a gente está no estoque, então ele precisa ser consumido. O produto que vem a chegar nos próximos dias, vai misturar para a gente calcular o custo médio para ir reduzindo aos poucos. Mas a tendência é reduzir o preço de combustível nos próximos dias. Ainda sobre esse assunto, o Ministério da Justiça está notificando os postos que aumentaram o preço da gasolina. Ontem, no primeiro dia útil de 2023, muitos estabelecimentos pelo país aumentaram o preço dos combustíveis na virada do ano, sob a justificativa de que o decreto demorou um dia para ser publicado no Diário Oficial da União, e que, por isso, as distribuidoras elevaram os valores também, impulsionadas por alta na demanda. Para o Ministério da Justiça, é inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, porque não houve aumento no preço do petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada por dois meses, disse o secretário nacional do consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor afirma que notificará os estabelecimentos que elevarem os preços neste início do ano. Em Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, por exemplo, o preço do litro da gasolina beirava os R$ 6,00. E na semana do Natal, o preço médio da gasolina na região era de R$ 4,79.